Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal Perfume Nosso de Cada Dia E hoje, gente, temos o que? O que? Chegadinha! Êêêê! Chegadinha, gente, Avon! Olha só, não sei o que tem aqui, né? Tá tudo fechadinho E vou abrir junto com vocês pra gente saber o que Rosilene M nos mandou A nossa querida aí parceira Avon O link dela tá aí embaixo, primeiro comentário fixado, tudo direitinho, viu? Então vamos lá, né? Com a ajuda do meu super estilete Êêê! Vamos lá Esse daqui não é difícil de abrir, gente, tá vendo? É só romper o lacre, né? E a gente consegue, então vamos lá Já vão se inscrevendo, quem tá aí, não se inscreveu ainda Sejam inscritos públicos, só tem vantagem, hein? Só tem vantagem E comentem É... É Avonzeira igual eu Já teve preconceito E, nossa, levou porque, olha só Perdeu tanta coisa na época que tinha preconceito Eu perdi quanta coisa linda, gente Podia ter conhecido, né? Deixei passar por causa de bobagem Agora sou a Avonzeira assumidérrima Assumidérrima É... Não se esqueçam de dar o like, tá? É... O like é muito importante E comentem, viu? Então, ó, abri Opa Abri Tudo bem, né? Organizadinho aqui Vamos tirar... Deixa eu tirar aqui essa aba Pra ficar mais fácil, aí Assim Então vamos ver o que será que tem aqui Olha! Tem bastante coisa, gente O que será, hein? O que será? O que será? Vamos ver Ah! Tem uma coisa muito importante aqui Duas... Nossa! Tem coisas muito importantes aqui A primeira que eu vou mostrar É uma touca de banho Nossa! Ela adivinhou Tô precisando mesmo É... Porque a gente tem a touca de banho Mas também gosta de uma Pra quando faz hidratação Colocar por baixo daquela outra Cheia de coisa, né? E aí, olha Tô precisando mesmo Vem embora! Ai, que belezinha! Muito obrigada! Então, uma touca de banho Tá aqui Muito bem Veio... Ah! Veio um esmalte Olha a cor desse esmalte Ui! Olha aqui É... Under the sea Né? A linha, né? Aqui, olha Olha a cor, gente E ele se chama Cinco free esmalte color trend É... Cor... Cor... Bronze... Bronze da sereia Ai, que legal! Olha, gente! Vamos ver aqui? Olha só! Olha! Vai ser a coisa agora Assim pro verão, né? Olha! Cor de verão mesmo! Ai, que bonito! Quem vai gostar também É a filha, eu acho, hein? Vamos... Olha aqui, gente! Vocês viram? Tem bastante coisa aí Da color trend E... Gosto bastante De esmalte avon, viu? Gosto muito! Muito bom! Não é um laranjão, né? Aí, ó... Ai, eu gostei! Gostei! Temos... Ai, que maravilha! Que maravilha! Cosmético! Tô precisando muito! Renil, hidrapro, vitamina D Vitadê, gel creme, avon Vitamina D, gente! Olha aqui que belezinha! E eu gosto desse tamanho aqui Porque quando vai viajar É... Não ocupa espaço, né? Vamos abrir Pra ver Ai, que delícia, gente! É... Cremes, né? Nunca são demais Muito pelo contrário! Ai, que bom! Ai, que bom! Vamos abrir aqui Esse daqui de 15 gramas Vamos abrir aqui Ah... Aqui, ó Assim, tá vendo? Ai... Ai, que bom, gente! Que maravilha! Que bom! Sentiu o cheirinho? Cheirinho fresco Bem daqueles... Das coisas do avô mesmo Tem... Um cheiro, assim... Lembra um pouquinho O aqua de jo Que gostoso! Tá aqui, ó! Viu? Ai, gente! Mas vou usar Muito! 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 Ai! Porque eu passo maquiagem Assim, não é sempre que eu passo, não, né? Mas... Eu gosto de passar o creme Por baixo primeiro Pra, né? Ai... E também veio Um faraway, gente! O esplendoria O esplendoria Acho que é esplendoria Fica mais bonito, né? Faraway esplendoria Olha, gente! Olha, gente! Que bonito! Olha! Fala alguma coisa aqui E não dá pra ver É... Quão longe você pode... É... Aquelas... A linha do avô mesmo Vamos ver Não conheço Não sei nada Sobre ele Vou colocar esse aqui Junto com vocês Vamos ver Opa! Aí! Abrindo junto Ó, quem não viu ainda Como eu Não sei Não sei nada Eu fiquei sabendo desse avô Pela Viviane Santiago Que lá no avô da Itália Já tinha lançado Faz um tempo Já meses E a gente não sabia Se vinha pro Brasil ou não Não conheço, gente Não sei nada Ai! Mais um pra linha Faraway Será que ele vai desbancar o zon? Olha! Será que ele desbanca os outros? Olha, gente Que lindo! Em qual classificação Será que ele vai ficar No meu stop faraway? Que eu fiz aí um vídeo Colocando meus tops, né? E na... Assim... De... Por ordem mesmo Será que ele desbanca? Será que ele fica? Como é que é? Que ordem? Será que ele vai ficar No meus próximos top faraway? Tá vendo? Né? Aqui com... Tá tudo aqui, olha Tudo certinho, né? Da linha faraway Agora vamos ver O que a gente vai sentir Jato bom Saiu um adocicado Ajasminado Bem ajasminado Sensualidade da baunilha É, então Ele tem um adocicado Logo na saída A gente sente, né? Uma coisa Que tem um ventinho fresco Aqui agora Menos doce agora Mais fresquinho Nossa, gente Bem diferente Olha Foi aquela borrifada Eu tô sentindo aqui, ó Então A impressão que dá É que ele é um perfume Que por algum tempinho Ele vai ficar longe Vai fazer uma hora boa Mas eu vou estudar Direitinho Vou testar E depois eu falo pra vocês O que vocês acham Vocês querem? Escrevam aí E digam se vocês querem Que eu fale dele As minhas impressões Primeiras impressões Foi um perfume intenso Primeira impressão Mas, né, gente? A gente sabe que Primeira impressão muda Pode se confirmar Mas pode mudar bastante Então, escrevam aí, tá bom? E, ai, que legal Muito obrigada, minha querida Quem quiser comprar Qualquer coisa online Da Avon Entra na loja da Rosilene M A nossa parceira aqui Porque ela é mãe e pai, né, gente? Tá? Aí, cuidando de um filho Fazendo esse menino aí, né? Investindo no menino Que sabe que vai ter retorno Porque ele merece, né? Muito esforçado E é um investimento Que a gente sempre faz Com muito carinho, né? Então, entre na lojinha dela E vejam lá Ela falou que muitas vezes Tem coisa na lojinha Que é mais barata, viu, gente? Teve coisa que vem na promoção Mesmo na revistinha E que na lojinha é mais barata Então, dá uma olhadinha lá, tá? Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam do like Um abração pra todo mundo E até o próximo vídeo do canal Que eu fumei nós De cada dia